E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um Shazam, muito louco e muito delícia Já me seguiu no Twitter? Me segue lá, tá aí na descrição, arroba SkyMS Também não deixa de clicar no sininho pra não perder nem o vídeo do canal, basicamente isso Então, bora continuar aqui porque, enfim, como vocês podem ver, ali a bonitinha aqui, eu acho que tá merrando aqui Vamos ver, quanto mais fininho ela fica, mais perto não é que tá Vamos ver, ó, acho que tá próximo dessa região aqui, ó Na verdade, não sei onde tá não Vamos ficar cavando por aqui É, parou, então quer dizer que tá por aqui, ó Quer dizer que tá por aqui Mais ou menos nessa região, nessa região Eu não sei mais onde tá, eu só quero achar pra ver se não é que você vai fazer, tipo, mais alguma coisinha, tá ligado? Apesar que eu vou abrir, mas, enfim Eu, na verdade, só tô aqui bem louco só pra conseguir XP, meu Ah, eu queria achar Ah, deixa pra lá, deixa eu pegar isso aqui Vai dar mais XP Beleza O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte Eu tenho que aí estar abrindo as nossas Lucky Blockson Mas pra abrir, o correto era eu subir lá em Simão, né? Porém Porém Tem um porém nisso aí Por quê? Eu digo pra vocês O seguinte O PVP Tá comendo solta agora, né? Tá valendo Aí que tá o problema Eu não quero isso Não quero isso pra minha vida Eu não quero o PVP, entende? Porque eu sei que PVP é algo que que eu vou morrer É basicamente isso É isso aí Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho que dar um jeito de abrir o Lucky Block aqui embaixo mesmo Mas, nesse caso, eu teria que estar achando um local da hora Se vir aquele pilarzão Se eu vir barulho de raio Eu dou um jeito de subir lá em cima de novo Eu dou um jeito Eu vou virar nos 30 Não sei Eu me viro O que que eu vou fazer aqui, então? O que que eu vou fazer? Vou pôr aqui Aí eu vou pôr blocos 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 E mais um monte de blocos Até chegar aqui E vou fazer a conexão Né? Com a Redstone Boladona Coloca aqui Nossa, por que 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 deu um zoom automático? Sendo que eu apertei no botão Mas, enfim Já vamos fazer aqui a conexão E basicamente aqui Aí eu tenho que ter um ponto aqui pra correr, entende? Eu tenho que ser bala Já tô com balde aqui Vamos arrumar aqui Já tô com balde aqui Tô com balde, beleza Onde tá minha carteira? Minha carteira tá ali em cima Deixa eu fazer aqui uma coisa Vou pegar aqui dois Vou pegar aqui Beleza Aqui E vem aqui E vem aqui, ó E vem aqui, moleque E vem aqui E olha o que nós faz Nós guarda algumas coisas necessárias aqui Porque nós não vai utilizar agora Basicamente isso Não, o machadão fica Vai pra cá O bloco fica A Redstone fica Esse bloco vem pra cá Esse aqui vem pra cá É, a Redstone fica aqui também conosco Deixa eu fazer aqui uma espada de diamante E nós fica um diamante Caso venha obsidian Nós faz Um bagulho muito louco aí Basicamente isso E vai arrebentando o like aí, galera Deixa o like aí Porque eu tô trazendo mais três loucos aqui, mano Porque eu tô louco mesmo Fazer uma espada de dima aqui Fizer uma espada de dima E beleza Basicamente esse item aqui já é o suficiente Ah, deixa eu já fazer a minha tocha Minha tocha de Redstone Beleza Acho que uma tocha é o suficiente E já vamos Pou Opa, vem o look pode Vem o look pode Só que o look pode não é para utilizar Né Mas desse aqui Desse aqui Meu Deus O que que tá dando zoom sozinho O que tá acontecendo Tá Cadê minha tocha Cadê minha tocha Ai meu pai Eu vou fazer essas ideias aqui Porque eu tô vendo que Que eu tô perdendo minhas tochas Coloca aqui O que? Tá Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem É Vamos abrir a próxima aqui Vamos ficar abrindo Mano Eu tô num lugar muito perigoso Eita XP Uhul Aê moleque É tudo que eu precisava Vai pro 20 Vai pro 20 moleque Meu Deus Tá no 19 Mano É só aqui ó Vou pegar mais uns aqui ó Uns carvãozinhos Que eu pego o level 20 mano Levo 20 nós pego o que? Levo 20 nós pego o que? Levo 20 nós pego a Aerobrine Aerobrine não é Não sei o que nós pego Mas é basicamente isso Aê Ele é 20 Calma aí galera Vamos pegar o melhor poder de todos Mano Esse aqui Esse É o melhor de todos Tô equipado Basicamente Eu ataco Agora Olha Não é que não tem nenhum bicho Que mais É Pera aí Deixa eu ver a gente controle aqui Se não tem nada Interferindo no botão Beleza Não tem Então Não tenho que ter medo Eu só queria pegar uns itens De diamante E ficar sovão Olha lá Caiu o diamante Caiu o diamante Lá em cima Então basicamente Eu vou ter que Subir 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 Terro Como é que eu vou subir agora? Porque ela tem 9 diamantes 9 diamantes Ela faz um peitoral Eu posso usar isso aqui Só que isso aqui É 3 Não Não posso Não dá pra usar isso aqui Então deixa a tochinha aqui E vamos Ter que subir Vamos ter que subir galera Vamos ter que subir E depois nós desce Pra estar abrindo Mais E mais Basicamente isso Só que eu tenho que subir Com cautela Eu tenho que sempre fazer Um negocinho do lado aqui Ó Diamante já tá lá em cima já Diamante já vai achar já Diamante já acha Não é já acha Vamos subir 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 Até onde não der mais Beleza Tô subindo Tô subindo Beleza Aqui já não dá mais Então aqui eu coloco uma tocha Eu quebro aqui do lado Quebro aqui E vou quebrando aqui ó Aí se cair alguma coisa Eu vou puladinho Tá ligado? Beleza Agora eu consigo subir mais e mais O ruim é isso Porque tipo É muito zoado Espero que quando eu saio Ninguém tenha pegado Meu diamante Tá ligado? Porque tipo Mó treta mano Quebra aqui Coloca aqui Quebra aqui no cantinho Porque as vezes pode ter lava Tá ligado? Pode ter lava Alguma coisa que Que me interfere No meu andamento Aqui da subida Vamos continuar subindo aqui Bala Subir bala aqui Vamos subir rapidão Beleza Quebra aqui do lado Coloca a tochinha Vai pro lado aqui de novo E quebra aqui Ó Eu acho que a Anais já tá chegando já Ó Tô sentindo Tô sentindo que a Anais já tá chegando Já está chegando Ó Tô ouvindo barulho de chuva Então quer dizer que tá aqui em cima Que é o nosso Dima Nosso Dima tá aqui ó Nosso Dima tá aqui ó Ó nosso Dima aqui Caindo aqui pra nós Aqui ó Ai não caiu Não caiu Não caiu pra nós Que era o Dima Peguei Desce Desce Ah Beleza Isso se chama Azar em dobro Basicamente isso Ah não tem problema Mano E foi basicamente isso É É É isso aí Isso aqui se chama O diamante Do azar Mas enfim Vamos dar o livro aqui Vamos dar o livro aqui Porque eu não tenho como finalizar o vídeo aqui Vamos só vir aqui Só vamos vir aqui Eu venho aqui ó E desse jeito aqui Bom O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não foi dessa vez mais possível Como sempre Eu tenho Esse meu grande azar Eu fui atrás do meu diamante E basicamente o que aconteceu Deu um grande erro aqui Mas é isso aí Meu Deus O que aconteceu Tá tudo dando errado Mas é isso aí Se você gostou desse vídeo Deixe seu like E bora Ver quem que vai ser o mais azarado Além de mim E é basicamente isso Porque o escrazinho vai nessa Falou E Fui 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 Quando